Música Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil Vou mostrar aqui para vocês o modelo de Airsoft Full Metal Particularmente eu gosto muito pela facilidade de manuseio, comprar peças e coisas parecidas Ele vem na caixa original, Coach 1911 Mark IV Modelo governamental, modelo high capa também nesse caso aqui Ela tem blowback, é Full Metal, cabe 24 BBs e tem uma velocidade de 302 FPS por aí Mas é 300 FPS vamos dizer Ela é movida a CO2, a parte de baixo é toda metal, a parte de cima também Na verdade ela todinha é de Full Metal Ela tem trava de segurança Para quem atira com a direita para atirar para a esquerda Ela tem um gatilho high capa, modelo high capa né Desmonta igual a de verdade A grande realidade dessa pistola em si, a cor 1911 Principalmente essa sobre licenciamento Você acha com muita facilidade peça de exposição Tá, tá aqui, vamos montar ela Tá montada Esse no caso aqui era um magazinho de CO2 Porém nada impede que você compre um magazinho de wingass também Para ficar mais econômico para você atirar Hoje eu esqueci de trazer o CO2 Para tirar por aqui para vocês verem Porém ela é bem bonita Tem ajuste de alça de mira aqui, de elevação Tá, e também de ajuste vertical e horizontal E é muito bem feita Também tem aqui a rosca para você colocar o supressor falso né Que vai ficar bonito também E é muito bem feita esse modelo Só não tem trilho para lanterna ou laser Mas muito bem acabado, tá Eu particularmente gosto muito desse modelo Esse modelo aqui é feito sob licença Pela Saida Dan Que é uma grande fabricante E que respeita aí bem a fidelidade dos produtos Tem até o cavalinho aqui no grip Né, onde você pega Muito legal Bom, é isso aí Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau